Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um V do vídeo todo dia em outubro. Eu espero que vocês não estejam cansados da minha cara, né? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas muito importantes sobre higiene em termos de maquiagem e cosméticos, né? Eu vou dar pra vocês algumas razões pra vocês jogarem fora aquela maquiagem que tá parada há muito tempo ali no seu banheiro, na sua penteadeira. Eu vou te dar alguns motivos pra você jogar fora essa maquiagem porque ela já tá velha, tá bom? Então se você quiser conhecer esses motivos, é só continuar assistindo. Gente, nós mulheres temos aquela mania de comprar e comprar maquiagem, comprar creme de cabelo, comprar creme de roxo e tal e tal. E muitas vezes a gente acumula esses produtos e não faz aquela limpeza. Então eu acredito que de mais ou menos de 6 em 6 meses a gente tem que fazer uma limpeza geral nas nossas maquiagens, olhar o que que tá na validade, o que que não tá, o que que ainda tá usando, o que que não usa mais e realmente jogar fora, tá? Porque quantidade não é qualidade e produtos que a gente passa na nossa pele, nos nossos olhos podem causar infecções, doença, bactéria, muita coisa desse tipo. Então acho que o ideal é a gente fazer sempre uma limpeza nos armários, uma limpeza nos banheiros. Então eu quero contar pra vocês algumas razões pra vocês fazerem essa limpeza, pra vocês limparem, jogar fora a maquiagem que não usa mais, maquiagem que tá fora de validade. Então hoje eu vou contar pra vocês algumas dessas razões. Vocês sabiam que as empresas americanas de cosméticos não são obrigadas legalmente a colocar data de validade nos seus produtos? Então fiquem de olho na cor, na textura, no cheiro desses produtos. Principalmente se você não vê a data de validade neles, porque produtos americanos não são obrigados a colocar na embalagem, legalmente falando. Então muitas empresas não colocam. Já as empresas que colocam, a maioria delas colocam, na verdade. Mas como elas colocam, muita gente não sabe identificar. Então tá na imagem aqui em cima, como é que você pode identificar a data de validade de produtos de beleza, de maquiagem, de cosméticos. Geralmente vem um potinho com o número de meses de vencimento, como por exemplo isso que vocês estão vendo aqui na imagem. Então às vezes você vai lá e procura a validade e não tá vendo aquele numerozinho, né? Que é válido até tal dia, tal ano, tal mês. Não, muitos produtos de beleza são identificados a validade dessa forma que vocês estão vendo aqui. Produtos com validade vencida, produtos que já expiraram, eles podem causar uma vermelhidão, podem causar infecção na sua pele. Isso a gente não quer, né gente? Às vezes tem uma vermelhidão no rosto, a gente não sabe o que é, tenta ficar cobrindo com base, com corativo. E às vezes é até uma maquiagem vencida, que você tá usando ali, tá insistindo naquele erro e não percebe, né? Então dá uma olhada na data de validade, até na textura da maquiagem mesmo, na cor, se ainda tá naquela cor original de quando você comprou. Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes. Produtos que vêm em potinhos, como creme pra noite, creme pro rosto, até creme de cabelo mesmo, eles são uma parte de diversão pra bactérias. Então antes de você passar os cremes no seu rosto, lave bem as mãos antes de meter o dedo lá no potinho. Deixa as mãos bem limpinhas antes de meter no potinho, põe no rosto, põe uma quantidade boa pra não precisar colocar de novo a mão ali dentro. Outra opção é você também usar espátulas, principalmente pra creme hidratante de cabelo e tal, você usa espátula pra passar no cabelo e não as mãos, porque as bactérias elas ficam acumuladas ali, guardadinhas naquele potinho, e você sem perceber, sem ver a olho nu, tá passando aquilo ali no seu rosto, no seu cabelo, sem perceber. Produtos que são aplicados nos olhos, principalmente máscaras, cílios, né, rímel, eles têm uma validade muito menor do que os outros tipos de maquiagem, então fiquem de olho, máscara de cílio, geralmente tem uma durabilidade de 3 meses no máximo. Então fiquem de olho, produtos para os olhos têm a validade muito menor. Assim como os cremes anti-acne, porque eles têm medicamentos, né, então a validade também é menor. Então fiquem sempre de olho, tá, aquele creme de acne que você usou lá na sua adolescência, que tá lá na sua gaveta, 3, 5 anos atrás, ai, deixa eu ver que ele é bom pra acne, você passa no rosto, às vezes você tá até piorando, porque tem bactéria, tem medicamento ali dentro que por muito tempo ele expira logo e você acaba prejudicando sua pele. Outros produtos que têm validade pequena são produtos orgânicos, produtos que são a base de ervas, a base de plantas, produtos naturais, então tem que sempre ficar de olho, tanto na data de validade quanto na textura, na coloração, como eu já havia dito, né, esses produtos eles têm menos conservantes, produtos naturais, a base de plantas, eles têm menos conservantes, então sempre ficar de olho pra não ficar colocando essas coisas no seu rosto, na sua pele, pra não trazer nenhum problema no futuro. Outra dica bacana é sobre armazenar sua maquiagem no banheiro. Eu não indico armazenar maquiagem no banheiro, eu sempre guardo a minha maquiagem num espaço à parte, que é esse aqui onde eu tô agora gravando o vídeo, eu não tenho maquiagem no banheiro. Mas se você não tem um espaço assim como eu, guarda numa caixinha no NCC, no seu quarto, ou em outro ambiente assim, arejado, porque no banheiro vem o vapor do chuveiro, vai lá na sua máscara, né, às vezes endurece, além de ser um circo de bactéria, aquilo ali de banheiro, né, e depois você tá aplicando aqueles produtos no seu rosto, então chega a ser um pouquinho perigoso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, são alguns fatos pra você jogar a sua maquiagem velha fora. Não tem necessidade de você estar guardando essa maquiagem que você não usa mais, ou essa maquiagem velha. Se você gosta muito dela, procura uma nova, mesmo que seja um investimento maior, pelo menos você vai estar evitando algum problema drástico na sua pele, uma bactéria, um fumo, infecção... Então vamos tratar das nossas queridinhas maquiagens com muito carinho e sempre ficar de olho nas datas de validade delas. Se você gostou dessas dicas, não deixe de dar o joinha e se inscrever no canal, porque é outubro e tem vídeo todo dia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus